Ó, vamos ver aqui então. Me marcaram lá no Twitter, cara, pra mim dar uma olhada nesse vídeo desabafo de um empreendedor. Caraca, agora vocês estão preparados. Bom, os meus desabafos de empreendedor, vocês já viram. Os meus desabafos de empreendedor aqui. Cara, o legal é que o canal do YouTube hoje pra mim, ele é uma... É um diário de altos e baixos. Porque cada vez que eu fiz uma coisa que deu muito certo, eu sempre vim aqui e falo, galera, fiz isso, deu certo. E cada cagada que eu fiz na minha vida, eu vim aqui e falo, tipo assim, serve como se fosse um diário, tá ligado? De altos e baixos, tá? E agora a gente vai ver aqui o desabafo desse empreendedor aqui que andaram xingando ele na internet. E bora sentir aqui a maldade na resposta dele. Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala, pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Ó, bora ver aqui, então, o que o cara falou. Engraçado que tem muita gente que me chama de coxinha, paneleiro, elite branca, bebedor de Blue Label. Obrigado pelo elogio. Eu acho isso sensacional. Pô, Blue Label é caro, né, irmão? Eu acho até divertido. Mas faz um favor no seu país antes. Emprega alguém e paga tudo direitinho. Pega todo o seu dinheiro e coloca na tua ideia, no seu negócio. Pega um financiamento com a maior taxa de juros do mundo. E arrisca o seu pescoço na sua ideia, na sua iniciativa. Aluga um escritório ou uma loja. Cumpra um estoque. Corre o risco de verdade. E se o governo tirar o incentivo do consumo, não desanima. Pega outro empréstimo com a maior taxa. Lembra quando eu contei da história da minha empresa? Que eu falei que nós pegamos um empréstimo e depois pegamos outro. E vamos pegar vários empréstimos. No meu caso é um pouco diferente porque novembro, novembro, dezembro e janeiro é os três meses que eu ganho mais dinheiro do que no resto do ano inteiro. Tá ligado? Ou na Copa das Copas, que te deu 12 dias úteis no mês corrente. Paga mais para os seus fornecedores, já que os seus custos também aumentaram devido a energia, gasolina, dólar. Mas diminui o seu preço para tentar ser competitivo numa economia recessiva. Então, tenta fazer com que uma estrutura enxuta seja perfeita. Acaba com a sua eficiência. Vai ser difícil, já que o seu cliente também já está quebrado e não pode te pagar mais. Corre o risco de quebrar de vez, perdendo todo o tempo e dinheiro que você investiu. Fez tudo isso? Então beleza, pode me chamar do que quiser. Você é um herói e não interessa que esse partido você apoia. Tenha o meu respeito. Mas você não fez nada disso? É política de carreira? Está encostado em alguma bolsa macabundo? Mamando na teta do governo? E pensa que pode falar sobre patrão empregado, classe social, oportunidade de exploração da cadeia produtiva comigo? Desculpa, cala a boca, só entende quem está no ramo, é empresário, é o dono, é o dono. E vou te falar, é fácil falar, difícil é fazer, difícil é alargar, não vai alcançar quando está o sucesso. Palavras de Alberto Saraiva, presidente do Grupo Rabinhos. Grupo Rabinhos? Espera aí. Grupo o quê? Grupo de Alberto Saraiva. Presidente do Grupo Rabinhos. Rabinhos? Nice. Quem é que está atrás? Quem é que está atrás do Rabinhos aí também, cara? Pô, mas isso aqui que o cara falou é muito arreal, cara. Pô, Rabinhos, apareceu Rabinhos escrito, cara. Pô, mas não é Rabibs, meu, vocês estão malucos, cara? Fazer, difícil é alargar. Olha aqui. Vai alcançar quando está o sucesso. Grupo Rabinhos. Palavras de Alberto Saraiva. Presidente do Grupo Rabinhos. Rabinhos? Está aí, cara. Está aí. O cara tem uma zona? O que esse cara tem, irmão? Pô, o cara cheio de escorrentão de ouro. O cara é o quê? O cara é agiota? Bicheiro? Ou tem um puteiro? Está ligado? O cara vende Rabinhos. Pai, irmãos? Nice. Já curti, meu. Já virei fã. Cara, tudo isso que ele já falou me vem o flashback, né? Tudo isso que ele falou me vem o flashback de diversas coisas que eu já vivi na porra da minha vida, tá ligado? Tem um vídeo chamando aqui... Aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu acho que é interessante, ó. A história da chip art, né? Claro, quando a empresa era minha, né? Quando a empresa era minha. Agora já não é mais, né? Agora já não é mais. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Sete anos atrás... Caralho, irmão. Quando o canal do YouTube ainda dava visualizações. 193 mil visualizações, galera. Caraca, velho. 193 mil visualizações. Um dos melhores cenários que a gente já teve. Com todas essas caixas aqui, ó, cara. Tinha uma parede mó feia, né? Tinha uma parede mó feia atrás. Aí a gente pegou e... Pô, cara, parei de mó feia, cara. Pô, não dá, né, cara? Pô, uma merda, né? Aí nós compramos um... Por que eu não abri o vídeo, né? Por que eu não abri o vídeo, né? Nós pegamos aqui... Acho que só fica a câmera parada, né? Aí nós pegamos, botamos um TNT. Eu não sei se é um TNT. É um bagulho de borracha preto aqui em cima da mesa. Porque a mesa também é uma bosta. Tá ligado? E colocamos aqui um monte de caixa aqui atrás, ó. E já era, irmão. Olhem esse vídeo, cara. Da história da nossa empresa. Como que ela começou e tudo mais. E não tem como eu ver aquele vídeo do cara ali falando do grupo Rabinhos ali. Não tem como eu ver aquele vídeo ali e não lembrar de várias coisas que a gente passou, tá ligado? Cara, porque tipo assim... Quando o cara é funcionário... Quando o cara é funcionário, tu vê um feriado como sendo algo legal. Ó, tem o feriado no meio da semana. Vamos emendar quinta e sexta, sei lá, tá ligado? E quando tu é empresário, tu vê um feriado como sendo assim, porra, caralho, velho. Tipo, um dia menos de trabalho, um dia menos de faturamento, um dia menos de RMA, um dia menos de trabalho, tá ligado? Tipo, tu vê... Claro que eu quero descansar também e eu quero que meus funcionários descansem, né? Mas tu começa a ver a parada de um ângulo bem diferente das coisas, tá ligado? E tu começa a ver ali que nem ano de copa, pandemia. Tu começa a ver todas aquelas coisas ali, tá ligado? E tu... E é muito difícil tu não entrar em desespero total e completo, cara. Tá ligado? Mas a gente teve muita sorte. Outra gente vê ali, faz uns reacts de alguns desses vídeos antigos ali, que são bem legais, né? E eu só queria dizer pra vocês que tudo que aquele cara falou ali é muito real, cara. É muito real mesmo e boa parte daquelas coisas ali eu já passei. E eu tenho relato disso, né? Aquele vídeo da história da ShapeArt, a gente fala lá, a gente pegou empréstimo, a gente pegou outro, a gente pegou... Foi pegando esse ali de empréstimo, né? E tal. É muito legal a gente ver que os empresários bem-sucedidos no Brasil são aqueles caras que... Geralmente não são aqueles caras que entraram no mercado e tiveram toda uma assessoria, tiveram os pais, mães ou alguém pra ensinar, né? Geralmente são pessoas que entraram capotando, entraram errando, fazendo um monte de merda e aí conseguiram crescer na vida mesmo errando várias coisas, tá ligado? Isso é muito foda, mostra um pouco da resiliência que o povo bostileiro tem, né, mano? É muito legal a gente ver que o povo bostileiro tem, né, mano? E aí E aí